A coluna do jornalista e apresentador do Amazonas Diário, Alex Braga, traz uma análise sobre o eleitor Manauara. O que ele quer para essa eleição? Saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, assistência social, cultura e lazer. A corrida nos últimos dias que antecedem as eleições municipais está grande e os candidatos para a Prefeitura de Manaus vendem discursos bonitos, elegantes e cheios de promessas. A questão principal é, será que vão cumprir? Estamos em um momento eleitoral diferente do que já foi vivido. Os amazonenses estão mais conscientes, fiscalizadores e opinativos. Isso é um resultado de frustrações e decepções. O exemplo mais claro é o atual governador do Amazonas, Wilson Lima, que foi eleito com mais de um milhão de votos e decepcionou a população. Segundo pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Diário de Pesquisa, os dados apontam que a população manauara considera em 66,2% como ruim e péssima a administração de Wilson Lima. Apenas 1% do eleitorado de Manaus acha ótima a administração de Wilson Lima. Em uma conta rápida, cerca de 13 mil pessoas estão satisfeitas com o governo. Isso significa que nem os 238 mil funcionários públicos confiam nele como gestor do Estado. Um exemplo da majestão do governador é a Operação Sangria, da Polícia Federal, que foi instaurada no Amazonas para investigar desvio de recursos públicos, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Operação Sangria já prendeu secretários e empresários por suspeitas de corrupção na saúde pública. Para a Polícia Federal, o esquema da compra dos respiradores foi arquitetada e causou um desfalque de milhões aos cofres públicos. Há no eleitor uma enorme frustração com a política e principalmente com os políticos. Político tornou-se sinônimo de vendedor de ilusões e a campanha eleitoral é o momento mágico das soluções fáceis para os problemas difíceis, que estão há anos corrompendo a vida dos amazonenses. Chega de enganação, chega de deixa comigo, é preciso tratar o eleitor com respeito e apresentar com clareza a escolha que ele tem diante de si, o mundo real, onde se vive. Contra a ilha da fantasia, plantada, regada e arborizada. Essas eleições municipais 2020, portanto, é a eleição das incertezas. Wilson Lima acabou com o discurso do novo e da mudança transformadora, já que hoje acompanhamos e assistimos as manchetes de jornais locais, nacionais e internacionais, estampando o maior escândalo de corrupção de saúde no estado do Amazonas dos últimos tempos. A compra superfaturada dos ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Mas não para por aí. Até agora, não sabemos ao certo quantos milhões de reais foram desviados da saúde pública durante a pandemia de covid-19. Gente, não tem condições, tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. A mulher está morta dentro do carro. A mulher está morta dentro do carro. Por favor, por favor, por favor, não tem como parar, não. Não vão atender, não. Bora, não morrer, por favor. Não vão atender, não. Por favor, por favor. Atende a minha mãe, que ela está morrendo aqui no carro. A mulher está morrendo aqui dentro do carro. Abre essa porra aqui. Gente, a mulher está morrendo dentro do carro. Alguém ajuda. O que sabemos é que a população sofre nos hospitais por falta de leitos, remédios, médicos, tratamentos e um olhar com mais carinho e amor. As pessoas que são tão sofridas e guerreiras, que são os amazonenses. Fora direção! Fora direção! Fora direção! Fora direção! Em meio a uma pandemia de saúde, cujos reflexos econômicos ainda serão sentidos por muito tempo, Manaus não pode correr o risco de uma escolha que conduza a decisões erradas. Em anos recentes, nossa cidade vem perdendo na saúde, na educação, na segurança, na capacidade de investimento e de geração de emprego e renda. São problemas urgentes e Manaus tem pressa de soluções. O eleitor está risco e precisa realmente confiar em alguém que será seu representante fiel por quatro anos. E quem sabe, por mais quatro, o eleitor, o manauara e o amazonense do interior, precisam estar confiantes do seu voto, da sua escolha. Pois, só ele tem um poder nas mãos e seu poder é grande se você ainda não sabe. Seu voto é para as duas pessoas que vão conduzir a sua cidade. E eles precisam ser fiéis a você e só você, não a interesses pessoais. É em torno dessa escolha que Manaus deve se unir. Manaus deve se unir. Legenda Adriana Zanotto